A imigração canadense acabou de fazer novas mudanças. Sim, anunciaram, já começaram a anunciar desde a semana passada. Atualmente, para você que vive estudar no Canadá, é necessário saber a lista dos cursos ou das áreas de formação que dão acesso ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-diploma. Se você tem intenção de imigrar no Canadá. Família, para você que não me conhece, o meu nome é Odília Daniel, eu vivo no Canadá, aqui eu partilho para vocês as informações do Canadá, a vida do Canadá, algumas informações sobre estudar e trabalhar aqui, a imigração e muitas coisas mais, entrevista a alguns angolanos. Hoje eu estou a gravar esse vídeo porque a notícia foi lançada hoje. Tem algumas áreas em demanda que ainda assim terão acesso ao PGWP atualmente, ou seja, anteriormente, todo mundo que vinha estudar, não importa a área, tenha acesso assim de conseguir um visto de trabalho pós-diploma. Atualmente, já não. Existem as áreas que estarão em disponibilidade de TEM da PGWP, estamos a falar da área de tecnologia, de informação, estamos a falar na área de saúde, agricultura, construção, algumas áreas sim. Vou deixar o link dessas mesmas informações da atualização da imigração e também informar para você que vai estudar aqui no Canadá a partir de 1 de novembro de 2024, para você pedir o visto de trabalho pós-diploma no Canadá, também vai ter que passar em algum teste de idioma. Antes não era assim, eu quando estudei aqui, pedi o visto de trabalho sem apresentar nenhum teste, sem nenhuma comprovação, tive. Mas atualmente, já não. Então, essas todas as mudanças que estão acontecendo, eu queria atualizar para vocês também e atualizar também, eu não fiz o último vídeo, atualmente, quem vai vir estudar aqui no Canadá, fazendo o mestrado, também foi feito o reajuste, só terá disponível trazer a família no Canadá, se você vir fazer um mestrado ou doutoramento, uma formação superior a 16 meses. Ou seja, basicamente estamos a falar de dois anos em diante, é o aconselhável, para se você ter que trazer a sua família aqui. Quem vir fazer a faculdade, fazer aqui um curso de licenciatura, já não tem direito de trazer a família. Anteriormente sim, agora já não. Isso, a mudança acho que vai ser até 2027, que tenha dito o ministro da imigração. Família, por favor, fiquem sempre atentos às mudanças que estão ocorrendo na imigração canadense. E outra coisa, nem necessário vocês desistirem do vosso sonho, não sei lá, vocês têm que saber o que vocês querem. É normal, o Canadá está postando os seus limites, está atualizando as suas informações. É necessário apenas que vocês se adaptem do que está acontecendo no momento atual. Sim, não é necessário. Já não, já não quero saber do Canadá, não vou vir lá, o dia, isso, aquilo. Família, as portas não estão fechadas. A redução de vir trabalhar no Canadá, quem está a ser sofrida mais aqui em Quebec, onde na Vila de Montreal, mesmo na Vila de Montreal existem ainda pessoas com algumas formações, com algumas áreas que é que necessitam e vão vir trabalhar no Canadá. Sendo também, quanto à questão de estudar, como eu disse, a partir de novembro, é necessário saber, ou seja, você vai vir fazer aqui uma formação, quando precisar o PGWP vai fazer o teste de idioma. Eu vou deixar o link de todas as informações na descrição do vídeo. Por favor, fiquem sempre ligados, atualizem sempre o vosso planejamento. Eu não gosto muito de vir trazer notícias ruim e tudo mais, mas essa notícia, pelo menos algumas áreas ainda, eu queria trazer. Pois tem muita gente que estava pensando que já não vai poder ter o PGWP, que eu fiz trabalho pós-diploma, para depois conseguir se aplicar para algum programa, ou ter a sua residência permanente. Então, por favor, sigam com o vosso projeto, fiquem sempre ligados no site do governo, que é o www.canadá.ca, tem todas as informações. Inclusive, eu vou deixar o link dessa atualização das formações que eu disse, tanto a questão de apresentar o texto de idioma para quem vai vir estudar aqui, e outras informações também vamos sempre partilhando. Família, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, ajudem o canal a crescer. Por favor, preciso do vosso apoio. Muito obrigada a todos. Não desanimem. Estamos na época difícil, em toda a parte do mundo, as coisas não estão bem, toda a parte do mundo está sempre a falar da imigração, mas nem com isso que vocês vão desistir dos nossos planos. Saibam o que vocês querem, sejam preexistentes. Eu vou falar um pouquinho aqui de uma situação, basicamente acho que é uma parábola, não sei, mas é uma brecha. Eu me lembro quando, uma vez eu estava a acompanhar a pregação, a falarem de Pedro, quando Jesus Cristo estava assim, a andar em cima das águas, ele disse, Senhor, eu também quero andar. E ele começou a andar, só que depois que ele começou a acompanhar, as bagunças do mar e tudo, mas começou a se... Como eu dizer? Começou a se perdendo e começou a afundar. E logo ele pediu ajuda e Jesus Cristo tirou ele daquele momento e conseguiu salvar ele. O que eu estou a tentar dizer isso? Nem sempre as turbulências, vocês precisam logo eu ouvir. Continuem focados no que vocês querem. Se perguntarem para mim, eu diria, nesse momento o Canadá está a fazer tudo, está a fechar tudo, o que você faria? Ia continuar com o meu planejamento, porque o país não foi fechado, é apenas atualizações de algumas coisas e também é me adaptar do meu projeto quanto a vir para o Canadá. Então, sejam persistentes, resilientes, tenham foco, não desistam, família. O vídeo de hoje era esse, deixa o like, comenta, nos vemos até o próximo vídeo. Bye!